E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Binding of Isaac Joguinho de masmorra sensacional Hoje a gente tem a intenção de fazer o primeiro jogo completo dele Tentar zerar hoje rapidamente Vamos ver se a gente consegue fazer em menos de 20 minutos O vídeo talvez fique um pouco longo Qualquer coisa eu vou fazer uns cortes abruptos Mas vai dar tudo certo Muito bem, antes de mais nada avisar que apesar de gráficos bem simples Esse jogo tem, vamos dizer assim, uma arte um pouco de mau gosto Fora que alguns elementos religiosos que podem desagradar alguns Então estejam avisados antes da gente começar Os inimigos são monstros com deformidades, todos parecem coisas horríveis mesmo Mas o gráfico é bem simples, então não traumatiza muito Vamos lá Fazer uma nova corrida A gente vai escolher o Isaac A gente ainda não tem nenhum desses personagens abertos A gente está jogando o Rebirth Não tem nenhum DLC incluso Começar aí com um menininho no normal Beleza, a gente começa aí a corrida Andando com o Isaac aqui em círculo Se atirando para todos os lados A gente já tentou algumas vezes A gente já começou bem com uma porta dourada E um item Temos uma sanguessuga para nos auxiliar A gente está indo bem, já achou uma bomba, uma sanguessuga O que mais falta? Primeira sala com minhoquinhas Opa, mais bombas Só alegrias Só alegrias, hein? A gente já encontra o chefe Olha, a sanguessuga Ela dá vida para a gente Que coisa muito linda Falta só explorar essa área Tem só um menino aqui Pedindo dinheiro Será que dá para estourar a porta com chave? Não? Beleza, então vamos para o chefe Os gurgulings É tranquilo esse chefe Tente isolar um Ele vai soltando essas moscas Olha lá, ele está comendo, chefe Nossa, a gente se complicou tanto Tanto, tanto, tanto Enquanto isso a sanguessuga vai comendo eles Um pouquinho A gente vai recebendo A gente vai recebendo HP Que bom, hein? Aí ele vai bem na que você está atirando Não acho nem ruim o que aconteceu Pegamos aí Mais um coração E aceleramos nosso personagem Uma colher de pau São cinco andares Seis andares Até o fim do jogo Isso aqui não é bom Uma sala só com espetos Uma sala com minhoquinhas Também agrada Sentarem com cautela Porque o item é bom, hein? O item que a gente pegou é excelente Sanguessuga Pelo menos eu gostei Eu gostei Bastante útil É muito ruim de matar esses minhoquinhas Caiu a primeira Primeira cápsula aí Vamos usar Os itens que caem na direita Inferior são itens consumíveis Os da esquerda superior Eles são usáveis Reutilizáveis, né? E os da esquerda inferior São passivos Vamos lá Outra sala com minhoquinhas Não me agrada De jeito nenhum Pegamos uma chave Vamos para a próxima Sala dourada Mas ainda não achamos A sala do chefe Estamos indo bem Running speed Muito bem Aumentou ainda mais Nossa velocidade A gente está quase A velocidade da bala Nossa Tudo certo Uma sala como essa Ainda não vi Vamos estourar aqui Os cocôzinhos Nossa Outra sala Com minhoquinha Beleza Faltou explorar um pouquinho Vamos voltar lá em cima Vamos explorar Essas salas No mapa Que ainda não Não foram exploradas Vamos correr Vamos correr Vamos correr Ainda bem que o nosso personagem Está bem rápido A gente está tentando o primeiro Pecado capital De vez em quando Aparecem uns Subchefes Como esse aí Às vezes É fácil Às vezes É muito difícil Seguindo cartas Vamos usá-la Vixe Ficou feio Ficou feio Será que tem alguma sala secreta Vamos tentar Não Às vezes tem sala secretas Vocês usam É só utilizar aí As bombas Nas paredes E às vezes Se abre passagens A gente vai ter que ser Profissional agora O monstro Que bom O monstro Dá uns pulos Que terrível Nossa A sanguessunga Não está atacando ele Não sei porquê Bem agora Que a gente precisaria A gente precisaria De alguns corações Vamos desviando Como dá Acho que deu Mais um item Que aumenta A velocidade Do tiro E o dano Pegamos Dois corações Não foi ruim Não foi ruim Pegamos as cavernas Bicho horrível Os bichos horríveis Essa combinação Desses dois inimigos Ficou bem difícil Bem complicado Cocôzinho Com aqueles zumbis Não sei se vocês notaram Mas depois de derrotar os zumbis Você tem que Ainda tirar O que sobrou dele Senão ele não morre De volta Poxa Que tristeza Enfim Outra sala De minhoquinhas Beleza Mais uma porta Dourada Mais um avanço Nosso personagem Vai ficando tudo Customizado Não sei se vocês notaram Ele fica completamente Alterado Mandar a nossa sanguessuga Ali no meio Ver se a gente consegue O coração Mas não conseguimos Ficou muito bom Pegar aqui a chave Evitar o fogo Sempre é bom Evitar o fogo Nossa Está bastante forte Nosso tiro Mais uma chave E vamos explorando a areia E como dá Mais uma chave Eu não acho nem ruim Que a gente já veio Vamos pra cima Nossa Que sensacional Tem aquele item ali Mas de nada serve Essa bateria Quando você tem O item Que você consome Mas ele recarrega Tem tipo uma barrinha E aquela bateria Recarrega a bateria completa Você serve pra cá Só alegrias É possível Destruir todos os cocôzinhos Também Bizarramente Tem uma sala Que a gente vai Prefiro não entrar agora Vamos usar uma chave aqui É um mercado Que a gente compra Não tem dinheiro pra nada Vamos embora Próxima sala Mais um Subchefe O Gula Será que derrotou ele Tranquilamente Só que como é que faz Pra chegar ali agora Não faz né Faz nada Uma pena Não consegue chegar ali Vamos pro chefe Então Fazer o que Chegou um chefe aqui em casa Pernalongo Na Gord Na Gord Gord Tá com uma disposição Meio esquisita Ele fica dando um respawn Uns bichos horríveis De cabeça dele Quando se movimenta Porque ele vai atirar Então é Só ficar saindo Da direção Quando ele sumir Tranquilo Ele é muito horrível Esse bicho Nosso parasita Tá em cima dele Fazendo nada O que a gente Obteve aqui Mais um coraçãozinho E aumenta A velocidade Nossa de tiro Vamos ver aqui O que é o imperador Me desafia A gente como fez Quase a área completa Não tem nenhum desafio Nesse Nesse andar Poderíamos ter guardado Aí pro próximo Muito bem Pra direita Você está conseguindo Errar todos os tiros Muita falta De habilidade Rapaz Vou colocar uma bomba Aqui que eu vou usar O baú Moedas Moedas Beleza Eu acho Que esta carta Mata tudo na sala Eu estava certo Caiu uma chave A gente usou Nas caveiras Que eu tenho uma raiva Das caveiras É enorme Deve ter guardado Pra aqui Muito mais difícil Essas bichas pulando Uma moeda de prata Opa Abriu uma área secreta Esse item Que a gente Pegou Essa carta Ela multiplica O que a gente tem Vamos ver Se é isso mesmo Multiplica Só um dos itens No caso Multiplica As chaves Tudo aleatoriamente Porque Nossa O que a gente Vai fazer da vida Muito difícil Muito difícil Essa sala Ok A gente já pegou as manhas É só ficar aqui Menos um Perfeito Caiu um coração Ali Dois A gente já entrou Uma sala Próxima sala Nossa Que coisa horrível Quando a bomba sorrir É porque ela vai explodir Tipo uma cara de troll Cara Esses cocôzinhos Esses cocôzinhos Esses cocôzinhos sorridentes É bizarro demais Esse jogo Me desculpe Por trazer ele Mas ele é divertido de jogar Boa Abrimos um jabalho secreto Aranhas dentro As aranhas azuis As aranhas azuis São nossas companheiras Vamos para a próxima área Esses bichinhos Eles tem uma parte Quando eles atiram Tem uma parte vermelha É a parte vulnerável deles Mais uma bomba Eu vou ainda explorar Um pouquinho a área Se não tiver nada A gente volta Direto Para o chefe Uh Tem uma porta aqui Dourada O que é isso? Nossa Agora a gente pode Isso aqui é bom Mas também não é bom Não Ataques carregados Vamos ver Vamos para o chefe Tchup Nossa Já matamos ele New chub Has appeared In the basement Isso aqui nos corações Mas a gente não perdeu Nenhum Os gravetos Agora a gente carrega Um pouco mais rápido Eu acho que vai dar Acho que vai dar Para zerar Falta 4 minutos A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir A tempo O vídeo vai ficar Um pouco longo Me desculpe Por isso Ainda bem que a mosquinha Está Comendo Solta Não a mosquinha Mas sim a Nossa Não quer morrer Aí morreu Pegamos uma chave Enferrujada Pegamos uma chave Enferrujada Vou atacar Vamos dar uma olhada Aqui se tem Passagem secreta Não Não temos Vamos continuar Ali é um desafio A gente vai evitar Para acelerar um pouco O vídeo Então Esses inimigos Aqui Para dar certo Para matar eles Direitinho E tirar nas costas Dele Frente De pedra Parece Ou lateralmente Também funciona Terceiro Aqui Agora Tem em muitas salas Que Os inimigos São equivalentes A chefes Muitas salas Mesmo A coisa Começa A dificultar Bastante Nossa Errei Feio Muito Bom A combinação De itens Que a gente Fez Ou minha Nossa Quase Tá aqui Mais uma chave Uma sala Sem nada Vamos usar Bombas Nos cantos Vamos ver se a gente A gente acha Uma passagem secreta E nada O que a gente tem que fazer É matar Esse bicho Esse bicho aqui E esses fantasmas Eles vão embora Vamos ver Que cápsula é essa Amnésia Esquecemos O que é o mapa Mais um item Mais um item que acelera O nosso tiro Nossa Agora sim Agora só faltam Os corações Deu tudo certo Mais um coraçãozinho Coisa vai bem Mais uma sala Trancada Mais um chefe Pecado capital Bem difícil controlar A rajada Pegamos muitas moedas Mesmo Já já libera Mais um Libera um personagem Próxima sala Nossa Deu muito certo A vida Mais uma carta O aerofante O que isso faz? Derruba mais corações Destravamos um personagem Tendo aí Acho que mais Deu mais de seis corações A gente consegue liberar Essa aqui É uma área Meio complicada Outro bicho Nojento Que deixa o rastro Liberamos também Mais um personagem Caim Tá sendo uma boa Um bom gameplay Apesar de longo Já vamos entrar ali Pronto pra tudo Menos pra isso Esse monstro aqui O spawn attack dele Esse laser Dá um dano Absolutamente enorme Então Evite Ficar na frente dele Derrotamos É rápido É rápido hein Mais um coraçãozinho E isso aqui Eu não sei o que é É exatamente o que eu imaginei Que fosse E eu não acabei lendo O que que faz E a gente E a gente vai A gente vai já Para a última fase Último andar Da primeira corrida Da primeira corrida Já tem um desafio Mas essa porta Que eu evito E já vamos entrar Carregando aqui Tem umas cápsulas Não vou pegar Tranquilo Difícil hein Nossa Difícil São uns fantasminhas Fantasminhas Terrível Chave não nos falta Então vamos usar Último andar Abriu aqui Mais duas chaves E um coração Não acho ruim Não sei o que que é isso Se é um fígado Se é um camarão O que que caiu ali Vixe Eu prefiro A chave Não sei para que Serve essa caveira Vamos lá Para a próxima sala Vixe Umas minhocas Não sei rir Acho que a gente está indo bem Horrível Explode Acabou Caiu uma chave Olha Que bom Aqui tem mais uma sala E mais HP E mais dano Perfeito O que a gente precisa Para concluir Essa corrida aqui Mais uma chave A gente perdeu bastante coração Poxa que pena Poxa que pena Aqui tem mais dinamites Mas eu não quero Muito bem Perfeito Complicado Complicado Ele já chegou no chefe Agora é o seguinte Nem vou explorar Vamos direto para a chefe Que é a mãe E a gente já viu o final Primeiro final Do jogo Esse chefe Já vou explicar Porque é só tensão É um pé E a gente tem que desviar Do pé Prestar atenção Na sombra E aí Aparece olhos Mãos E banhas Laterais Que a gente tem que Ir batendo Vamos lá Está aí a perna da mãe Tudo cheio de varíze Nossa Ele matou muito rápido Está aí o final A mãe tentando matar Isaac Isaac é apavorado A mãe tentando matar Isaac Sua mãe Era muito forte Para ele Mas apenas Como ele acertou Sua fé Deus interveniu Enfimando um anjo De cima Para parar A mão de sua mãe E só assim Foi terminado Está aí Isaac derrotou a mãe Que horrível É horrível Isaac Eu tenho outra mãe Agora escondida Está aí Abrimos um monte De desafios Os cavaleiros Do apocalipse Nossa Um monte de coisa A gente conseguiu Um monte de coisa Nesse jogo Nessa corrida Que a gente fez A gente destravou O Caim Juntando muitas moedas Acho que são 54 moedas Também destravamos O Lázaro Acho que Passando a primeira fase Sem tomar dano E tem um monte De coisas ainda Para ser feita Esse é o primeiro De muitos vídeos Que virão É um jogo Sensacional Um jogo baratinho No Steam Eu agradeço A todos que acompanharam Até o fim Nossa corrida Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos Compartilhe com os amigos Deixe um comentário Para a gente O que a gente fez de errado Com certeza A gente fez A gente está começando Nesse jogo Deixa aí Se vocês querem Que a gente continue Com uma série A gente já leu Uns comentários Que muita gente Quero que continue Com uma série A gente está pensando Até adquirir o DLC E fica assim pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade